Aê tropa, tamo na área de volta, eu sou o Vini Portento e apresento pra você o Vinix, portanto seja sempre muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindos com você se sentir melhor apresentado, olha só de cara já vou falando, tá chegando agora no canal, tá novinho no canal, então se inscreve e já vai ativando também o sino de notificações no modo todas, assim você vai estar sendo notificado sempre de vídeos, de live, de tudo que a gente vier a postar aqui no canal, Beleza? Já ativou aí esse sino? Já se inscreveu? Agora deixa o likezão, deixa o likezão, desenfre esse like pra que esse vídeo eu possa aí ó, tá alcançando um zilhão de pessoas, esse é o nosso objetivo, então ajuda aí o canal a desenvolver, ajuda aí a esse apresentador aqui que vos fala a crescer aqui no YouTube e eu vou estar sendo realmente sempre muito grato, olha só, eu peço também que você explore ao máximo a nossa nossa página inicial, veja sempre os nossos vídeos, envia os mais recentes, com playlists separadinhas com games que já fazemos aqui no canal, veja também a comunidade, estou desenvolvendo a comunidade com os seus desenhos, você tem um desenho massa, então envia lá no Discord, eu vou estar analisando e possivelmente vai estar aparecendo aqui pra todo mundo curtir, combinado? E mais, vem aqui no canal oficial de game e se inscreva, se inscreva porque estamos jogando lá Pokémon Unite, estou dando dicas de como é fácil você jogar Pokémon Unite ou qualquer outro jogo que você se identificar no Google Play e quer jogar em seu computador, é muito fácil. Nesse vídeo eu ensino e mais, tem ainda como você jogar com o seu joystick, vem aqui, se inscreva, ative o sino de notificações no modo todas, claro, é muito importante. E se você quer saber um pouco mais sobre mim, é só você vir aqui e ler a descrição básica que deixei pra você, além de links que vai te levar pra uma infinidade de redes sociais. Eu te peço realmente que aqui embaixo a gente tem todos os links pra redes sociais também do canal, então se inscreva porque temos conteúdos diferenciados pra cada uma delas. Mas agora vamos ao que interessa, vamos à nossa tela de jogo, aê, olha só, estamos de personagem nova, é a Kali, né, faltando dois dias pra encerrar o expediente extra de Kali aqui. Vamos desbloquear esse novo personagem, vamos desbloquear, porque depois de sofrer muitos anos com insônia, Kali descobriu alívio na meditação, olha pra isso. Ela era a facilitadora de meditação do Sr. Bode, porém, ninguém sabe quando ela está meditando e quando ela está dormindo. É engraçado a gente falar sobre isso, porque agora iremos entrar no universo animal. É isso mesmo, o Você Sabia de hoje é dedicado aos koalas, esses bichinhos fofinhos e dorminhocos, sim. Eles são animais crepolisquescos, é isso mesmo, relativo àquele filme do Crepúsculo, sabe? Aqueles seres que só viviam só noturnamente, koalas é desse nível aí. Eles são mamíferos que vivem na Austrália e ficam a maior parte do tempo em cima da árvore, preferencialmente nas espécies de eucalipto, né, onde é o seu principal alimento. Então, neste vídeo, veremos as suas características, modos de vida e algumas curiosidades. Já indo ao ponto de tamanho, os koalas apresentam entre 5 e 12 quilos e comprimentos de 60 a 85 centímetros. Eles são animais da ordem de protodontia, apresentando algumas peculiaridades do grupo, como um par de dentes incisivos funcionais na mandíbula inferior e dois dedos unidos pela pele no membro posterior. Geralmente, os koalas vivem sozinhos, apresentando um hábito noturno, aquele negócio que eu falei do crepúsculo. Então, eles têm isso mesmo, passam grande parte da sua vida nas árvores. Eles, inclusive, possuem mãos e pés adaptados com garras, que ajudam a escalar todos esses emaranhados de troncos. E como são animais herbívoros, os koalas alimentam, sim, de folhas de eucaliptos e, ocasionalmente, de folhas de outras plantas. É do eucalipto que o koala retira seus nutrientes e a água necessária para a sobrevivência. Vocês sabiam também que os koalas possuem um período de reprodução de aproximadamente 4 meses? Só isso mesmo, 4 meses. São animais marsupiais. Olha, eu tô aprendendo cada nome aqui com esses koalas, que, veja bem, eles possuem uma bolsa em seu corpo, denominada marsupio. Onde o desenvolvimento do seu filhote é completado. É tipo aquelas bolsinhas lá do canguru. Então, o filhote fica lá, sendo gerado, até atingir os seus 4 meses. No quinto mês, ele vai lá e... Sai, que coisa linda! E presta atenção às curiosidades do koala. Ao nascer, ele pesa cerca de 0,5 grama. Pense aí, que coisinha miúda, que coisinha levinha. Os koalas machos apresentam a expectativa de vida na natureza de cerca de 12 anos, enquanto as fêmeas vivem em média 15 anos. Os koalas podem dormir até cerca de 18 horas por dia. Meu pai! O nome koala significa animal que não bebe. E é uma referência ao fato de que os koalas retiram a água que necessitam das folhas que se alimentam. É importante, mas lamentável dizer também que os koalas atualmente estão classificados na lista vermelha de espécies ameaçadas da IUCN como vulneráveis. A União Internacional para a Conservação da Natureza diz que eles, sim, estão sofrendo, enfrentando problemas com seus habitats. Então, acabam ficando vulneráveis. O homem está depedrando a natureza e tendenciando a extinção, ao declínio dessa população tão linda e fofinha. E, por ora, são essas curiosidades. Se você gostou, comenta aqui que gostou das curiosidades. Eu quero saber se você também estava por dentro de algumas dessas curiosidades. Então, não esquece de comentar aqui. E, como eu já havia falado, Carly está aqui na loja da mansão. É um personagem raro. Está custando 960 gemas. Vale lembrar que você pode comprar Carly com R$82. R$82, pega esse pacote aqui de gemas e vem aqui na nossa Carly. Olha só. Eu vou desbloquear a Carly e te fazer um convite. Vem para a minha live. Vem para a live e joga comigo com esse novo personagem. Valeu? Vem aí. Aê, Carly! Que fofinha! Deixa eu ver ela aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Olha só. Olha o porta-retrato dela. É bem mais neonzinho, né? Muito interessante. Muito interessante. Já está aqui adicionada como personagem principal. Então, eu só te espero aqui para a gente poder jogar muito nas nossas lives. E também lá no Discord. Combinado? Valeu, espero que tenham gostado. E até a próxima. Tchau! 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 Tchau!